É o seguinte, amigos, vocês viram aí o El Clássico? Real Madrid humilhou, humilhou de uma forma espetacular, o Barcelona com o head-trick histórico do Vini Júnior. Eu tava pensando, vou fazer o draft desafio só após jogadores do El Clássico, de Real Madrid e Barcelona. E é claro, a Icon a gente sempre pode, porque o Icon são Icons. Os Icons são impressionantes e absurdos, então eles sempre são exceções aqui pros nossos desafios. E aqui de cara não tem ninguém do El Clássico, então a gente já vai botar aqui o Shader no meio campo central. E agora de S.A., ó, tem dois ex-El Clássicos aqui, né? O Benzema pelo Real Madrid e o Messi pelo Barcelona. Mas, de fato, nenhum jogador, então vamos continuar com os Icons. E, rapaziada, fiquem ligados, porque o Totti tá chegando. Mano, e o Ronaldinho, meu Deus do céu, outro ex-Barcelona. E com os Totti, a gente vai ter cartinhas impressionantes, os Totti já são sempre cartinhas incríveis, né? É um evento aí, tipo assim, sempre um evento muito forte da EA. E parece que todos os Icons Totti vão ter dois aí PlayStyle Plus. Então, mano, as cartinhas devem vir bugadaças, assim, maravilhosas. Então, fiquem ligados. Se inscrevam no canal caso você não esteja inscrito ainda, ou então ativa o sininho aí, porque deve sair essa semana ou semana que vem. Falta pouquíssimo, mano, pouquíssimo. E, claro, a gente vai ter também outros desafios com os Totti aqui no canal. Ok. E, é claro, a treinadora também. Agora vamos continuar. Aqui ninguém do El Clássico e nem Icons. E aí, velho, quem que a gente pega? Vou pegar o Larson aqui, que é uma cartinha bem da hora, né? Três Icons de cara. Interessante até. Mais um. Uh, o rapaz do céu tem um close. Não tem ninguém de Barcelona em Real Madrid por enquanto, né, velho? Tem esse close, mas olha esse rodre de fogo. Vamos com ele. Vamos com ele. E agora vamos de meio campo central. Opa! Temos o primeiro Barcelona. Dois. Dois do Barça aqui. A Putegas e o De Jong. E eu posso escolher quem eu quiser. Então vamos pegar a Putegas, que já ganhou bola de ouro. Rapaz, 91, 91, 91. Olha esse meio campo, hein? Se a gente consegue um ponto à direita melhor depois, vai ser incrível. Agora aqui, velho. É, aqui deu bem ruim, né? Então, será que a gente vai de Hernandes? Ou Salibá? Vou pegar aqui o Salibá. Atrás esquerdo poderia vir o Mendy. Do Real Madrid. Tem cartinhas boas, mas não apareceu aqui nenhum dos dois times. Vamos com o Malássia. Por enquanto a zaga tá bem fraca. Já na direita temos cartinha de fogo e gelo. Temos o Araújo. E temos o Cancela. Eu tô rindo do Araújo porque ele não viu a cor da bola, né? Ele não conseguiu achar o Vini Júnior nesse jogo. E foi até expulso. Ele é um bom jogador, mas o Vini Júnior é embaçado, né? Vamos pra zaga. Opa, Real Madrid. Temos aqui a Ivan Andrés. Cartinha 78, não é a melhor das cartas, mas é Real Madrid. É o clássico. Feminino, mas é o clássico. E no gol temos o Martínez Oblak, que é lá da La Liga. Não tem ninguém de Real Madrid. É Barcelona, então vamos pegar o Oblak. A gente conseguiu aqui até bons jogadores, né? O Araújo, principalmente. A Putegas, com certeza, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar no banco. Vamos pegar o goleiro reserva. Também ninguém no nosso desafio. Vamos pegar esse cara aqui mesmo. Precisamos melhorar a nossa zaga urgentemente. Eita, aqui. Também deu ruim, hein, família? Deu muito ruim aqui, cara. Será que eu vou comer? É, vou pegar esse aqui, que é a melhor jogadora deles. Vai, vem zagueiro bom, por favor. Boa! Fernando Hierro é ex-Real Madrid, se eu não me engano. Com certeza. E temos o Cafu também. Mas eu posso fazer o seguinte. Pegar o Cafu e botar o Araújo na zaga. É isso que eu vou fazer. Aí, ó. A gente bota o Araújo na zaga e a gente bota o Cafu na direita. Melhora. Aí é isso. Pronto. A gente tinha um erro ali que era ex-Real Madrid e aico, mas o Cafu também é aico. E como eu falei, os aicos são exceções. A gente pode escolher aí, não tem problema nenhum. Uh, ninguém aqui, hein? Ninguém aqui de novo. Vou pegar o maior overall, que é o nosso amigo Ruzberg. Tem o Herrera também. Tem um de Herrera, vai. Cara, poderia vir um lateral esquerdo perdido aqui pra gente, hein? Barcelona. Temos mais uma. É a Patri de Jarro. Com certeza ela entra aqui e a gente vai tirar o aico aqui da meiuca. Mas uma jogadora é o clássico, vamos dizer assim. Seguimos. Dembélé ex, né? O nosso ex aí, Barcelona. Não tem ninguém de Real Madrid e Barcelona atual. Tem esse aico aqui, mas aí eu vou pegar o próprio Dembélé. A gente vai botar ele lá na direita. Cara, a gente conseguiu melhorar bastante o time. Ainda precisava de um zagueiro do Real Madrid ou do Barcelona melhor pra gente tirar essa zagueirona do Real Madrid. Precisamos. Só isso. E um lateral esquerdo também. Olha o Barnes aqui, velho. Ah, ninguém de Real e Barça. Eu vou pegar o aico mesmo. Olha quem veio aqui. Debinha. A cartinha da Debinha é da hora, hein, mano? É uma cartinha bem doida dela. Mas aí eu vou pegar o de Marco. Por quê? Melhorar a nossa lateral aqui, ó. A gente perde entrosamento, mas a gente melhora, né? Bota quatro cartinhas. Poderia vir o Vini Jor, que foi o cara do jogo, né? Caramba, gulitão e o Eusébio, velho. Mano, vou falar bem a real, hein? Eu vou pegar o Eusébio hoje. Sempre pego gulitão. E aí, eu tenho até aqui, ó. Dá pra tirar o Cruyff, o Eusébio. Dá pra pensar o que eu vou fazer com os dois. Os dois são bravos. Ninguém de Real e Barça. Temos aqui um brasileiro. Cara, 85 aqui, ó. E a pessoa vem uma cartinha do Victor Roque da hora. Acho que não tem a cartinha dele no Ultimate. Mano, se tivesse, seria muito doido. Mas daqui a pouco chega. E o Hendrick também, né? Quando eles chegar no meio do ano lá no Real Madrid, o EA provavelmente vai atualizar uma hora e ele vai ter a sua cartinha aqui pra gente escolher. É, a gente sobrou na zaga mesmo, mano. Vou pegar aqui o Gaku de gelo. A zaga aqui deu ruim. Mas tá bom, o time ficou legal. Então a gente vai assim. Mas eu vou começar com o Eusébio de titular dessa vez, tá? O Eusébio vai ser meu atacante titular aqui. Vamos ver se a gente consegue o treinador que nos dê... Aí, ó. Um pontinho de entrosamento. Pô. Um pontinho. Então vamos pegar aqui esse cara aqui mesmo. Pô, veio o Ronaldinho Gaúcho brabíssimo, né? Mas confesso também que eu tava doido pra testar esse Roder aí de fogo. Cartinha sensacional. O time 2 aí do evento fogo e gelo. Ó, o adversário tá cheio de icon também, hein? Vamos ver como é que vai rolar o jogo. Ultimamente eu tô com azar. Eu consigo montar times bons e vou lá e pego pro jogo. Já vê bem, ó. Ronaldinho Gaúcho. Rapaz. Eu tô pegando o Ronaldinho aqui e ficou. Vai pro Tejas, bate. Ai, pegou o goleiro, mano. Mas cantei. Vai, Eusébio não deu. Ataque agora, hein? Boa. Bolão. Ai, driblou. Ih, o Black salvou a gente. Foi jogado, time. Ai. Não, era no Ronaldinho a bola, velho. Era no Ronaldinho. Mano, eu passei com a intenção de mandar lá no Ronaldinho. O jogo mandou ali um passe fraco, né? Não entendi, mas tudo bem. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Tô bola no Ronaldinho, hein? Ronaldinho. Ronaldinho deu uma escapada aqui. Tarnete. Ai, Ronaldinho. Ai, de novo, mano. Podem beler. A hora do chute travado, mano. Ai. O Ronaldinho agora, agora, agora. Befeza, velho. O goleiro dele tá catando muito. Ela cobra na área. Bola roubada no ataque pode criar perigo. Quero ver. Ronaldinho. Ah, mentira. É que ele pegou, velho. Com ela o bruxo, Ronaldinho. É boa jogada do Ronaldinho, mano. Mas excluindo. Muito espaço pela ponta. Eusébio. Mentira. Mentira. Defendeu. De novo o Ronaldinho. Livre na ponta, Ronaldinho. Gaúcho é um perigo. Eusébio. Agora vai. Ah, velho. Não dá pra fazer gol, mano. O Blackhats vai ganhando o campo de ataque. Olha isso. Qual a chance de não se irritar com esse jogo, mano? Qual a chance de não se irritar? Depois de fuzilar ele, mano. Olha que gol que a gente toma. Ronaldinho, Gaúcho. Ronaldinho. Finalmente, pô. Finalmente. Cara, era pra estar uns 4x1, vai. Era pra estar uns 4x1. Opa. Opa, seu juiz. Isso não é falta. Nossa, minha zagueira foi engolida agora. Tô louco. Dá pra o goleiro pegar com a mão essa aí, hein. Foi jogado. Será que faz? Ai, perdeu. Vai, Dembélé. Faz o gol, Rodri. Faz o gol, Rodri. Viramos. Viramos. Demorou, mas viramos. Já tava merecendo há muito tempo. A gente vai tomar o gol, quer ver? Olha isso. Caraca, moleque. Bola do Rodri. Rodri joga muito, mano. Faz o gol. Toma. Toma. Eusébio. 3x1. Finalmente as bolas começaram a entrar. Isso mesmo, você ouviu. O juiz acaba e a gente vence o jogo. Eu passei nervoso à toa, né? Porque a gente conseguiu vencer. Mas convenhamos. Poderia ter sido um placar mais elástico, hein. O pouco que dele fez de milagre não tá escrito. O Eusébio foi o melhor da partida. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A gente deu 10 finalizações e ele deu 6. Cara, dessas 10 que a gente deu aqui, 8 a gente deu no gol. Olha isso, mano. Ele deu 6 finalizações, 4 no gol. Das 10 que a gente deu, 8 foram no gol. Só pra vocês terem uma ideia. A gente fuzilou forte, o goleiro dele catou muito. Mas é isso. Vencemos o nosso draft do El Clássico. Conseguimos o Vini Jr. que ele destruiu na vida real, mas conseguimos aí bastante jogadores de Barcelona. Real Madrid, no entanto, né? Vai ser aí, ó, ex-jogador do Barcelona, como foi o Ronaldinho Gaúcho. As duas meio-campo ali e outras. E se vocês querem mais desafios como esse, é só comentar aqui o desafio pra eu trazer pra vocês. E vem o Stott. Tamo junto e até mais.